Eu voltei pra essa porra menor, eu não tô brincando Memote que tá falando, meu fã todo me inspirando Léguas tos e vem sentando Ela quer dar pro meu top, esses caras tenta me derrubar Mas no que eu sou um pouco mais forte, isso até me deixa bolado Sério, nunca fez nada fazer, mas eu sei que eu nem não quero conversa E eu não entendo isso, a vez e o pouco a BN, o corpo é vencido Memó, sou bravo, pense que eu entendo, sou de interno igual o Black Memó, não ligo, disse fodaí, vi de baixo, memó, subi Surreal, eu me disse em mim, mas sempre tem um viado pra entrar no teu caminho Então diga pra aqueles caros, o melhor que eles sozinhos Eu disse prêmio e vem pra devolver o meu flow pra mim E o que do lado de São Paulo, o papo reto eu nunca vi Sou mais o MC Kevin ou o MC Pebim Quer carro, seu otário, tô aqui, não pode vir Na bozinha desse tipo, pode parar por aqui Sujo, jovem, tralha, sou o meu meu top sim Sou o meu meu top sim Sou o meu meu top Eu vim pra essa porra menor, eu não tô brincando Meu meu top que tá falando Eu fão tudo me espirando É léguas tos e vem sentando Ela quer dar pro meu top Esses cara tenta me derrubar Mas no que eu sou um pouco mais forte Isso até me deixa bolado Celo nunca fez nada pra ele Mas eu sei que eles não querem conversa E eu não entendo Isso é a vez E o papo a BN, o corpo é vencido Nemo, a sobra pra ver se tu entende Sou de Intel é igual Black Nemo, ó, não liga o que se foda aí Vim de baixo, nemo, eu subi Surreal e me disse em mim Mas sempre tem um viado pra entrar no teu caminho Então diga pra aqueles caros O melhor que eles sozinhos Eu disse prêmio e vem pra devolver o meu flow pra mim E o que do lado de São Paulo O papo reto eu nunca vi Sou mais o MC Kevin ou o MC Pevin Quer carro, senhor, caro Tô aqui, não pode vir Mas você nem é desse tipo Pode parar por aqui Sujo, jovem, tralha Sou o meu meu top sim Sou o meu notinho